Olá pessoal, eu sou a Poliana Mandinho, bem vindos ao meu canal Gente, tô aqui, ó, acabei de sair da academia, tô com roupa de academia toda suada, cabelo molhado E é o seguinte, atravessando a rua, do outro lado da rua da minha academia, tem uma pizzaria que ela tem pizza fitness Fitness! E o que que é pizza fitness? Gente, o prejudicial da pizza é a massa, que é farinha e óleo, ovo, essas coisas E aí aqui nessa pizzaria eles tem uma massa de couve-flor, que é tipo pura couve-flor, assim, né? Massa de couve-flor, não tem glúten, não tem nada disso Verdade E aí a gente põe os molhos que tem menos gordura e menos caloria E aí fica tipo couve-flor com queijo e molho de tomate, então fica uma coisa super saudável Fitness! E hoje a gente vai almoçar isso, eu tô falando da gente, eu tô aqui sozinha Mas eu vou pra casa da minha mãe agora Ah tá, eu vou pegar duas pizzas, porque ela é de um tamanho menorzinho, assim, ó, de seis pedaços Duas pizzas, e aí a gente vai dividir eu e a mãe e a Fabi Gente, o Leandro está viajando com o meu pai, se você tá por fora dessa, vai lá no canal do meu pai e no canal do Leandro Que eles tão postando muito vídeo, tão postando vídeo todo dia dessa viagem dele O meu pai foi, né, viajar, que ele sempre volta no final de semana e no início da semana ele vai E aí ele chamou o Leandro pra ir com ele e o Leandro foi Então eles tão, não sei aonde agora, acho que eles tão em North Carolina, sei lá, Virginia, tão longe daqui E eles tão fazendo muitos vídeos, vendo, tá pegando no pesado com o meu pai, tá muito legal inclusive É o guerreiro gladiador! E aí, agora eu estou aqui com mãe e Fabi e eu vou descer lá pegar a pizza A Fabi já me falou o que ela gosta mais ou menos, então eu vou pegar aqui duas pizzinhas E vou mostrar pra vocês como que é a pizza, essa pizza fitness muito boa Olha, essa daqui é a pizzaria, chama The Pizza Press Ai, meu bem, ele passou aqui do meu lado E aí, ó, é tipo uma linha de produção ali, tipo um subway de pizza, é muito legal Olha que bonitinho Oi, obrigada! Você pode ter duas caçadas de caçadas, por favor? E aí, a caçada Desculpa? E aí, a caçada Não, eu vou pegar a caçada Por favor O que é a caçada? A caçada E a caçada Olha que legal, tem vários tipos de molho aqui, ó, molho rosinha Eu vou pegar o chão, por favor C tremendos E ? E com parmesse E com parmesse Sim Armesse Aí eu vou pegar aqui E isso? Merci Rat sauce Orlando Moçarelo, cheiro, bacon, tomates, e eu não tenho meatballs também, não, é só isso, é só isso, não, eu tenho, é só isso, obrigado. Agora, agora vai pra esse forno aqui, essa esteira, e aí passa tudo lá e a gente retira lá no caixa. Eu adoro comer. E aí, ó, você pode pedir pra levar ou comer aqui, que eles colocam naquela tábua, bem bonita ali. Aqui tem os steps, ó, os passos, passo 1, você escolhe a massa que você quer, pasta, se é tipo, pene, macarrão, massa regular, duas massas sem glúten e essa de couve-flor. Aí você escolhe qual molho você quer, eu sempre peço red sauce, esse aqui que é tipo molho de tomate, e a Fábio gosta desse white sauce, que é tipo molho alfredo, assim, bem bom. Aí você escolhe qual queijo você quer, aí depois você escolhe as coisas que você quer colocar em cima, ó, tem porco, almôndegas, calabresa, isso aqui é frango, bacon, presunto ou peperoni. Aí você escolhe os vegetais que você quer em cima, que são essas coisas aqui. E aqui tem a área pra você comer, ó, bem bonitinho, tem lá fora também com guarda-sol, tudo bem bonito. Aí, ó, ele corta com esse aqui, ó, e aí ele põe nesse negócio aqui, ó, se você for levar, ele põe na caixa. Hoje que eu me acabo, hoje que eu me acabo. Mas vem desse corte, se você quer colocar um molho em cima, ou rúcula, é, manjericão, ou coentro, palmesão, pimenta, vem mais. Prontinho, minhas pizzas estão aqui, e cada uma delas custa 10 dólares, só que por eu ter colocado a massa de couve-flor, fica 3 dólares a mais. Então as duas pizzas dão 30 dólares, duas pizzonas, ó, e são uma delícia. E frescas, sem glúten, sem lactose, e sem farinha. Chocado décima estou! E olhem só as pizzas, que delícia. Essa daqui é a que a Fábio gosta mais, com molho branquinho. Ai. E essa daqui é a que eu gosto mais, mas a gente gosta de todas, com molho vermelho. Que delícia! Agora a gente vai comer. Vai comer, 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 comer. Gente, comer é muito bom, vamos desabafar. Bom dia, gente, meu Deus. Eu tenho um sério problema com finalizar meus vídeos. Eu começo o vídeo e não esqueço quando o vídeo acabou. Eu sou meio paulada da cabeça. Estou aqui na casa da minha mãe, desde 2000, né? Ó, agora eu estou passando creme no meu rosto cedo. E olha minha mãe aqui, pode mostrar, mãe, de pijama? Pode. Olha lá. Fazendo um cafezinho. Fazendo um cafezinho. E olha, eu acho que eu estou é um Yakult. E hoje, gente, tenho uma novidade para contar para vocês. Depois eu vou contar. Hoje eu vou fazer uma coisa bem legal. Hoje cedo, agora, já, já. Aqui em casa mesmo. Depois eu conto para vocês. Novidade. É uma aula de alguma coisa. Tipo, é um curso. Vocês vão dar aqui o dia. Eu paro quieto mesmo, né, gente? Ó, vou tomar um Yakultzinho. Agora eu vou preparar minhas coisas. Vou pegar meu computador, vou carregar, porque tem bateria. Pera aí. Mas era isso aí mesmo, galera. Eu só queria mostrar para vocês como aquela pizzaria é legal. É boa. Não é cara. É muito barato. A gente adora a pizza de lá. E é saudável, né, gente? É feita com massa de couve-flor. Só com queijo, molho de tomate de cima. Fitness. A gente adora. Foi esse vídeo. Um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto